Salve galera do curso de JavaScript Super Saiyajin! Agora estamos na nossa aula 3 do módulo 1 do nível 1 do Super Saiyajin, correto? Estamos iniciando o nosso tópico sobre lógica booleana. Nessa aula aprenderemos um pouco mais sobre a negação, negação lógica, certo? E você verá como esse conceito da lógica é simples, realmente ela é simples, porque nós temos poucos valores a serem trabalhados, porém o que nós conseguimos fazer com isso é muito, né? Beleza? Só que com aquele mesmo, aquela mesma pegada das nossas outras aulas, vamos iniciar essa aqui com um pequeno desafio, tá? Eu quero que você faça essa fórmula de básica, com certeza você teve isso lá no seu ensino médio, ok? Porém, separe em pequenas funções, como nós já tínhamos visto anteriormente. E eu quero que antes que você programe esse desafio, que você escreva, faça manualmente uma resolução dessa forma, para que você possa ver qual a sequência de passos que você tem que dar normalmente no papel. E eu quero que você realmente transcreva a sua sequência de passos para a programação e aí depois explicar o porquê que você utilizou essa sequência de passos. Tudo bem? Por isso que eu quero que você resolva antes do papel, para que possa ser uma prova a seu favor. Beleza? Então, passando agora o nosso desafiozinho, vamos chegar no nosso tópico principal, que é a lógica booleana. Lógica booleana, criada pelo George Bull. Então, o que é a nossa álgebra booleana? São estruturas algébricas que captam as propriedades essenciais dos operadores lógicos e de conjuntos, ou ainda oferecem uma estrutura para se lidar com afirmações. Simples, né? Também não entende porra nenhuma. Então, vamos ver a definição da Wikipedia que pode facilitar a nossa vida. Eu vou deixar você ler isso aqui um pouquinho. Nem preciso ler, só para você ter uma noção do que é essa nossa definição, escrita lá na Wikipedia. E, com certeza, após a leitura dessa definição, você vai ficar assim, né? What? O que está acontecendo ali? Por que ficou tão complexa essa parte da álgebra booleana? Então, na álgebra booleana, você pode trabalhar apenas com dois valores, que é o zero e um. Zero é falso, um é verdadeiro. Então, lembrando ali que a álgebra booleana trabalha com o quê? Ela lida com afirmações. Então, você vai afirmar algo e ela pode ser verdadeira ou falsa, essa afirmação. Então, a gente pode também falar premissas. Você, além de ter essas duas operações, esses dois valores, que é o falso e o verdadeiro, você também tem uma operação unária, que é a negação, tá certo? Que, basicamente, é você inverter um valor. A negação, você vai inverter um resultado. E você tem essas duas operações lógicas, que são as mais simples, que é o ou. Então, é o vzinho, maiúsculo. Ou, no JavaScript, a gente utiliza essas duas barrinhas verticais, certo? E o e, que é esse v ao contrário. Só que no JavaScript, a gente utiliza dois e-s comerciais, tá? E é exatamente com essas bases simples que nós temos na lógica booleana que nós conseguimos criar quase qualquer programa existente. Então, para você ver um modo mais visual sobre isso, aqui, ó. Quando nós queremos um e, então nós queremos pegar uma parte que esteja nesses dois conjuntos. Quando você quer um ou, você pode pegar qualquer parte que esteja dentro desses dois conjuntos. E quando você nega, você não quer aquilo que você está passando na negação, certo? Então, antes de explicar como isso funciona, vamos analisar a seguinte saída. Então, ó, analise comigo aqui, ó. Zero e zero igual a zero. Zero e um igual a zero. Um e zero igual a zero. Um e um igual a um. Zero ou zero igual a zero. Zero ou um igual a um. Um ou um igual a um. Um ou um igual a um. Desculpa, ali, ó, o anterior era um ou zero igual a um, certo? Então, beleza. O que nós podemos analisar com esses valores, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que ver é achar as discrepâncias, ou seja, as diferenças entre essas duas partes. Nós já conseguimos ver facilmente aqui, ó, que quando nós testamos os dois valores iguais, ó, com o e vai vir zero e com o um aqui, né, no caso, vai vir um. E os dois testando com o ou vai dar zero e também com o um vai dar um. Ou seja, qualquer um desses operadores lógicos, tanto o e ou, se nós testarmos dois valores iguais, né, sendo os dois zeros e os dois uns, o resultado final é sempre aquele valor que foi testado. Beleza? Isso aí acontece para os dois operadores lógicos. Então, o que nós temos que pegar aqui? A partezinha do meio, certo? Então, é quando o quê? O e e o ou trabalham com valores diferentes. Então, vamos ver aqui no e, ó. Zero e um igual a zero. Um e zero igual a zero. Zero ou um igual a um. Um ou zero igual a um. Então, o que nós podemos inferir com isso? No caso do e, nós podemos inferir que se ele for utilizado em conjunto de uma premissa falsa, ou seja, zero, seu retorno sempre será zero. Tá certo? E no ou, sempre quando tiver uma premissa verdadeira, sempre irá retornar verdadeiro. Com isso, nós podemos dizer o seguinte. Que quando nós testamos alguma coisa com um e, nós queremos que tudo seja verdadeiro, ou se tiver alguma premissa que seja falso, tudo será falso. No caso do ou, se nós tivermos uma premissa verdadeira, apenas uma, todo o resultado será verdadeiro. Beleza? Ou seja, então, no caso, no e, se eu tiver uma premissa que seja falsa, todo o resultado será falso. E no ou, não. Então, você pode ter apenas uma premissa verdadeira e todo o resto falsa, que você vai ter resultado verdadeiro. Então, vamos sempre se ligar nessa regrinha bem básica. E uma outra dica bem simples. Caso você queira trocar ali, por exemplo, o e pela multiplicação e o ou pela soma. Então, toda vez que você for multiplicar um valor verdadeiro e com algum falso, que é zero, sempre vai dar zero. E no nosso ou, se você passar por soma, sempre quando tiver uma premissa verdadeira, você vai ter um resultado maior que isso, para dar um resultado final verdadeiro. Correto? Então, a gente já conseguiu entender o básico de como nós vamos trabalhar com o nosso e e ou lógicos. Tá certo? Agora que nós vamos entrar em um exemplo bem simples, para conseguirmos entender, realmente, como utilizarmos esses conceitos aqui. Então, vamos iniciar esse exemplo com o conjunto dos números naturais, sem o zero. Beleza? E nós queremos, então, filtrá-lo em dois subconjuntos, os números pares e ímpares. Esse teste, lógico, é bem, bem simples, com certeza absoluta. Porém, para iniciarmos, vamos ver quais são esses conceitos dos números pares, ímpares e a divisibilidade, certo? Então, um número inteiro qualquer é dito par, se ao ser dividido pelo número 2, resulta em um número inteiro. Caso contrário, esse número é dito ímpar. Então, nós temos que ver o conceito de ser, um número ser dividido por outro, certo? Então, um número é divisível por outro, quando o resto da divisão entre os dois é igual a zero, certo? Então, a gente tem que ir conectando esses conceitos para conseguirmos criar uma solução final. E para termos o valor, o resultado do resto da divisão, certo? Então, nós sabemos que pela divisibilidade, a gente vai ter que testar o resto da divisão, se é igual a zero, tudo bem? Então, nós vamos utilizar esse operador mod, que é o, basicamente, que é o nosso porcentagem, tá bom? Então, você vai passar aqui, por exemplo, 4%, 2%, o resto da divisão vai dar zero, certo? Então, só vai retornar o resto da divisão com esse operador. Então, agora vamos testar esse número epa. Então, nós criamos uma funçãozinha simples, onde irá receber o parâmetro, que é o valor de x, e nós vamos testar se o resto de x dividido por 2 é igual a zero. Concorda? Então, se for igual a zero, é porque o número que a gente passou é par. Então, vamos testar aqui diretamente no nosso console, olha só. Deixa eu fazer assim, fica melhor. Então, vamos executar o node aqui diretamente. Vou só colar a minha função, é par, então é par 4, true é par 5, falso, tudo, beleza? Simplíssimo, né? Então, vamos voltar lá para o nosso conteúdo e vamos ver quando testamos se o número é ímpar. Então, basicamente, o ímpar é o inverso do número par. Então, nós podemos utilizar o quê? A negação em conjunto da comparação para vermos se o resto de x por 2 não é igual a zero. Então, vamos lá. Olha só. Então, vamos testar, é, ímpar 5, true, é ímpar 4, falsa. Beleza? Olha só. Então, nós criamos uma função para testar se é par e outra para testar se é ímpar. Porém, olha só, relembra comigo a definição do ímpar. É dito par, se ao ser dividido pelo número 2, se resulta um número inteiro. Caso contrário, esse número é dito ímpar. Ou seja, o número ímpar, basicamente, é a negação do número par. É o inverso desse número par, certo? Então, agora, nós vamos entrar nesse tópico da negação lógica.